Se não é passar lá e tiver de dia ainda, se não tiver de dia ainda passa de dia, tem que ir lá uma hora, uma meia hora de dia. Aí fica aquela solidão aí, só olhando para a cara do outro. Não, um dia ou dois, demora passar alguém aí, né? Não, aqui tem que ver quando passa, aqui é... Tem hora que não passa, mas assim, quando passa, passa bastante. É, vem, tem movimento aí, não distrai, né? Aqui é bom, se tiver bastante gente na casa, ou bastante mulher, passo o dia inteiro ocupado. Bastante criança tá, passo o dia todo assim, ocupado, com a mente ocupado, por isso vamos ficar sentado lá. Não, assim não, né? Aí não vira não. Não, mas se tiver, puxei bastante gente, criança, aí passa o tempo para o seu pai, é minha amiga. Falar para a cara, hein, cara, não me interrompo para o pai, quero tirar de um monte aqui. Era ali na frente, nós passamos de frente lá, Madalena. Vou falar mais, mas passou lá de frente, aquele lá, o lado da dona virou para cá. Não, é mais para lá um pouco. Não, é mais para lá um pouco. E aí, vamos lá. Ah, não, é mais para lá. O que é o busão aí? É, esse aí que faz a linha para barra. Faz o? A linha para barra. Ah, é? Ele vai quantas vezes? Acho que agora ele só está indo segundo e sexto. Ah, queria arrumar o pessoal aí. E a cimenta, a cimenta em dia que não está tendo para ninguém. Ah, ele passa, ele passa na estrada, deve ter os pontos aí, né? Tem que ver alguém na frente e ele pega, assim. Tem que ver, ele vai embora. Tem que ver como é, babá? Essa de cá é filha do Zé Baiano. Daquele Zé Baiano do Mercado, não? Ah, Patrícia? Não, essa aí é... Não é Patrícia, não é. Patrícia é que trabalha na Patrícia. Como é, menino, nome dessa mulher com uma revzinha da Luciana ali? Também esqueci. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É uma casa coberta de... Quando a gente chegou aqui no Mato Grosso, as primeiras casas eram quase tudo coberto, os Cuiabã não usavam muito. É só casa de pai. Babassu. Capé, com a mesa dela. Tá pensando, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Que vai só aumentando a colônia. Aí a tendência é aumentar, se deixar. E ele é interessante assim, se tiver cupim dentro, a água não achou, não desmancha. Se os cupins morrerem, uns dois, três anos, ele vai amolecendo o bairro e desmancha. Mas se tiver morando cupim, eles fazem uma liga lá dentro, que eles não desmancham nem. o bairro é muito mais. O que você está fazendo ali? Uma cadeira lá. Ah, já está pescando. vai na cadeira ali ah, aqui daqui é a massa ah, o rio é aqui? o rio é lá ah, em cima da ponte ali? é lá, meu irmão e aí? e aí? ah, deve que pegue vai sair daí não? não, pode jogar o carro mais pra cá aqui, é uma assim a vida aqui é assim, pô é ali na barra na barra, hein? parece ser noia rapaz, o negócio é quem tá pegando aí? ah não é que se você não viziar não sai do aham e você pensa que aí nesses matos aí não aparece, só vendo esse assentamento aqui não tem tem que Deus o livre esse acampamento aqui é perito tem até bandido escondido a polícia teve que vir em Esquery Town também acho que todo mundo conhece o peixe que tem aqui é meio lindo tem uma lobó aí vai vai vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A primeira aqui é a mata fechada aí Aqui é que você derruba essa mata É, por leis não pode derrubar não, mas aquela ali o homem derrubou Esse aqui era o leão da divisa do Heldo e do Abimada Aí você vai reto aqui, aí ali tem aqueles 40 alqueiros Que o Heldo tinha um pasto pra cima do sítio do seu pai Não tinha um, chegar na ponta do ranchinho Se for nessa estrada aqui, você vira assim, você sai lá na ponta do ranchinho Ali essa é aquela rua, vai pro lá assim Aí ela passa lá na frente do sítio do Nicolau Ela vem até ali perto da rua de casa Aí desce, põe e desce aquelas outras lá pra baixo Essa aqui desce pra lá Essa aqui? Ela vai chegar ali no canto do mato, é aquele pasto que o Heldo tinha, né? Aí eles abriram uma estrada beirando e tem uma rua de casa Até ali perto, desce pro lado do sítio Essa do jeito que pegou aquela ali, ela vai, beberando o sítio e vem direito aqui perto Só que essa estrada aí, quase ninguém anda por ela não Teve uns caras que entrou aí, ela ficou meio abadonada, os caras faziam coisas escondidas aí Depois entrou uns caras meio perigosos, trancou lá no fim de deixar os outros passar Ah, eu não escondia mais um malandro ali Quando eles viram o empurro aqui, a massa se escondia E aí 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 A chuva aqui tem época que ela faz, aonde que foi a chuva, não choveu, não tinha lugar nenhum. Agora quando ela chegou aqui nos anos 70, se formasse uma nuvinha, cara, que assim quando se derramava água uma semana. Nós plantava arroz, perdia, se não conseguia cunhar com chuva. Já pensou em... Só que aqui talvez tenha um chuvecido quando passou. Mas tem muito rosto de carro, mas quando ela veio não tinha nada moiado, né? É, choveu um pouco assim. Em 1970 meu pai comprou um sítio, pagou a vista. Não há informação dessa, provavelmente com o dinheiro que ele pagou lá uns 10 alqueiros, mas era cidade. Era 162 lotes. O cara loteou, né? E outro loteou em outro lugar próximo. O outro loteamento virou. Cidade e esse sítio não foi pra frente, né? Então tinha algumas construções lá, igreja e tal, mas não foi pra frente. Mas era perto, assim, 3 quilômetros lá de onde era o outro. Então foi... Meu pai pagou... 16 mil... Não sei, não sei quando... 16... 116 milhões, não sei o quê. Mas em 1970, 16 mil. Inclusive, provavelmente. Mas se veio pra um lugar igual aqui que tava abrindo, com 16 mil ele comprou. O papai deu... O papai deu... Ele tinha dois sítios. Foi em 68 para o Paraná. Ele comprou um sítio. E dois alqueiros e meio. Aí no outro ano ele comprou um de 18. Do outro lado do Rio Pegado, né? Aí passou, quando eu vim pra cá ele pegou esses 18 e 500 alqueiros aqui. Só que ele andou pra trás. Porque ele deu o sítio de 18. Aí vendeu o outro e gastou aqui em cima. E... E outro aí... Aí lá tava na hora que tava começando, evoluía pegar preço. Daí uns tempos aí virou ouro a terra lá. O preço tá lá em cima. É. E... E chegou aqui ainda a terra era fraca. Aí ele ficou esses anos e não parou de produzir. Porque lá era caminhão e mais caminhão de algodão. E aqui ninguém. É. Não produzir. Aí ficou mexendo num gadinho, essas coisas. Depois ele entrou na usina, na sociedade lá. E tava bem. E resolveu sair na hora de também de... Na hora de ganhar dinheiro também. Quando ele começou a melhorar, pegar preço. Ele saiu. Aqui nessa região aqui, teve muito cara de Paraná e São Paulo. Eu conheço muita gente que era sítio. Manto lá, cara que plantava café e tinha sítio. E vendeu e veio pra cá e comprou fazendinha assim. Desenvolveu bem e se quebrou. Terminou em nada, não virou nada. Porque você vê que lá... Pra lá o cara com sítio de... De dez alqueiros de terra, o cara é meio de vida. E aqui o cara é pobre. Com sítio de dez, quinze alqueiros é pobre. A renda não... E aqui você só vai criar um gado. Só um gado, só um gado. Só um gado. Não planta outras coisas de planta não vende. Trinta, quarenta cabeças. E lá não. Um cara num sítio desse, ele vai produzir leite. Ele vai ter o gado. Ele vai ter fruta. Vai ter isso. Vai ter galinha. Vai ter aquilo. E aí... Você pode ir lá pro lado do Paraná. Pra aquela região. Pra lá. E o sul e São Paulo. Se o cara tiver um sítio de dez alqueiros, bicho. É lá num sítio né. Colher, tomando todo direto. O caminhão... O caminhão era praticamente pra puxar. Só... Ele não dava conta né. Porque... Quando eu botar uma mendoinha assim. Vários caminhões. Levaram de uma vez. E eu chacoalhei muito. Mendoinha só chacoalhava na mão aqui. Pra chacoalhar. Quando ele passava aquele... Com cavalo, aquele ferro. Cortava pro baixo. Ficava bom. Mas quando era pra arrancar ele. Sem fazer aquilo. Menininho. Acho que foi ali que eu estourei a coluna. Que era moleque novo. Mas rapaiava nós. Molecão assim. O tamanho desse menino aí. Nós trabalhava na roça. Ralhando agudão. Chacoalhando mendoim. Tudo eu fazia. Que ninguém. Serviço de moleque. Tudo isso. Ficou muito. Fazia ruim. Dependendo de duas colhetas por ano. Tem que chacoalhar. Bater. Passar. 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 Aqui parece que eu não Dei movimento. Mas você viu o tanto do rastro de carro. Que temcostes da chuva. E a chuva foi... Depois desnatou. Passar mesmo. Passar mesmo. Outros, vários. É só que não encontramos nenhuma pessoa. andando aqui também, se o cara estiver andando aqui também é difícil, o povo aqui não anda a pé mais hoje, se fosse quando chegou aqui, nem bicicleta você não vê uma bicicleta aqui, é só moto e carro, sem cavalo, sem nada. Então, vamos lá. Vamos mostrar um vídeo para o Zé Pedro. Mas assim, para ele ver você tem que ir lá ou você passa no YouTube? Não, pelo YouTube ele fala, ah não, aqui é o Urubu. Não, ele é Urubu, você quer o Gavião. Perumbe, é um gato, é gato monte. Ele vê no YouTube, né? Mas também não tem tempo, ele trabalha, é de manhã, volta de noite, é igreja, não sei o que. Quando eu vi a Madonna falou, eu acho que ele é meio crente, porque só posta coisas assim meio. É, e é em casa ele que faz as coisas. Pisa isso, aquilo. Ah, ele mesmo que faz. É, e tem manutenção da casa. Ele tem casa lá dele próprio mesmo. É, não vai montar não. Ele tem feito um jeito, né? Ele que mostrou, falou, ah, esse piso aqui foi o que fiz. Coisa grande. Ele não deve ter feito as paredes também. Eu pensava assim que nós nunca mais se encontrava, cara. Nunca tinha notícia, aí direto também conversando. Teve gente que falou que ela estava aqui pra Rondon. Lá teve uma mulher que foi conhecida, que quando ela chegou aqui já morava ali perto de nós. Aí essa velha já morreu. Estava morando na Bafora que viu a caçula passando. Estava morando na Volimpa, Tangará. Aí, depois que a mãe foi lá na Tia Marina, A Nisse que tem pegado o telefone e não deu contato. O telefone aqui teve já nem tinha, não existe nem o celular. Não tinha nem o telefone. Agora... Agora tá todo mundo contactado. Mas assim mesmo tem o irmão da mãe que faz anos que não dá notícia. Nós sabemos lá o bairro, o lugar que ele foi por último. A pessoa não anotou o endereço. Só falou, olha lá, tá na rua. A pessoa confiou que sabia, mas não sabe o número da casa. Aí eu combinei e falei, olha, vamos lá então. É com certeza lá agora tá cheio de prédio, ele não vai morar mais lá e tal. Olha aí. Se ele não for lá na casa desse irmão dele, ou algum descendente dele, aí vai ficar difícil. E aí já tá deitado, hein? É um trator. É um caminhão. É daqui dessa fazenda, né? Lá vai e vem, lá da Majuru. E agora? Tem que esperar ele aqui, né? Olha lá embaixo ali. É? Olha aqui, ó. Não pode ir aqui nesse morrer. Ele não vai poder sair daqui da trilha. Eu vou tirar... Não, mas você joga aqui. Aqui, ó. Achei ele passar aqui. Cuidado que esse aqui foi passado ali pra defundar. Nem qualquer um que faz isso não, né? Eu também vou de trator. Eu digo assim, porque o cara veio a gente lotado aí. É. Eu vou de trator assim, aí eu vou dando estrada. Enquanto aquele caminhão, aquele motoqueiro, coitado. O motoqueiro vem nessa piscinha aí que vem caçando assim, rapaz. Se eu fechar ele, ele vai jogar na areia. Aí eu saio fora e deixo ele passar. Mas tem um cara que não tá. É. O cara para ali e depois não sai. Tem que chamar o trator pra... Fazer, velho. A trompa é bem mais macia do que o carro baixo, hein? Esses carrinhos populares... Esses carrinhos populares é duro, cara. É, duro. O meu cunhado tem um... Aquele, como é que fala? Um ômega. Você pega ele no banco de trás, você anda aqui, bate duro pra caramba. Soco pra caramba. Mas vai da manha ou vai da... Não, mesmo que andar... É, bate porque é duro. É, durinho. Realmente é macia aqui. Eu... A primeira coisa que eu comprei... Uma das primeiras coisas que eu comprei do Fusca... Foi o jogo de amortecedores também. Inclusive tem lá jogo de amortecedores. Mas eu quase não uso, então... É macio. Tem um azul, parece carro. É. É, menino. Dormiu? Não. Dormiu aí, não? Tá com saudade lá do sítio? Não. Quanto tempo que você tava lá no sítio? Eu? Ele vem agora de 15 semanas. Ah, mas esteve lá na sua avó também. É, menino? Ah, sim, é... Tem dois jeitos de dirigir. Ou você vai bem devagarzinho ou senta o pé. Ele passa batido nos buracos. Vai cair com o carro dos outros. O carro não cai. O carro não cai. É, tem que cuidar. Passa num buraco aí que... Dá uma zebra aí e quebra. E aí? Ah, ah, ah... Eu nem enximaria num lugar desse. Ah, ah. Ah. Ah, no Nordeste, não peguei uma estrada de terra daí. Poxa, a vida não chegava nunca Pelo GPS Eu vou, saí de Saí de uma cidade pra outra Perto assim, só que Tinha que dar a volta mesmo Federal Aconteceu no meio do caminho, ela mandou Entrar numa estrada lá sem terra Aqui, você entra aqui, você vai na sua fazenda ali Na via do Paraguai, daqui lá dá uns 5km O Paraguai passa a verão Mas ali não deu aula Na escola ali, não tem tempo É, aqui vai pra caixa É, ué Vai lá pro Castelo Branco Então, aí eu Vou pelo GPS O GPS foi até numa fazenda lá Chegou lá, o pessoal tinha matado uns carneiros lá E tava todo mundo bem, por lá Correndo O som alto, eu cheguei E ele Delizou, falou Não, o GPS manda O pessoal veio tudo pra cá Eu falei, não, rapaz, vai embora Ele falou, não, você pode seguir lá a estrada Que vai sair na outra rodovia lá na frente e tal Mas que coisa É, correu aqui e chegou Agora aqui, passar com chuva pesada e tal não é negócio Se não quer, aí não O pessoal, o pessoal, o pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Andar de moto aqui realmente não é uma boa e se bobear aqui o tomo é, cai mesmo, desconegou, lá no nordeste encontramos um que tinha acabado de cair, estava até com meu primo aí, o cara estava meio mal, e o bebão, e está dando ralar o nariz, a moto não estragou não, estava empurrando a moto. E aí, quebrou, vamos com os fiel, não, 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 não vai dar uma boa tela, não, 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 tchau. Essas porteiras aí tubular de ferro é tipo padrão, né? Eles pegam da usina, porque pra fazer de novo fica muito caro, e a usina tem uns encanamentos lá na usina, que é das caldeiras, aí todo ano parece que a usina tem que trocar aquilo, aí eles compram baratinho, porque ele faz as cordilhas, pra fazer desse ferro usado eles já estão cobrando uma cordilha dessa aí, 400, 500 contas, a Florino vende lá umas de ferro novo, mas é um metalãozinho mais fino, tá? 500 contas, aí aquela lá nós mandou fazer o ano passado, foi atrasada, mandei fazer uns 350, mas esse dia eu fui ver os caras cobrando 700, pra fazer o ferro novo. Aqui se for um guia de areia, quando tiver areia mesmo, seja lá o carro ali, lá no rastro do trator, talvez se acompanhar passe, mas tem lugar que essa areia, isso aí dá dois parmos de areia, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.